Bem, vai fazer, eu acho que, aproximadamente um ano que a gente fez um vídeo falando sobre isso, de uma possível aquisição da Sony com a Kadokawa, que é a empresa mãe da FromSoftware. E agora, de acordo com um relatório aqui, com algumas informações que não são 100% concretas ainda, a Sony está concluindo a sua negociação em adquirir a Kadokawa e pode ter um acordo assinado nas próximas semanas. Vamos comentar sobre isso, vou falar que eu ainda mantenho a minha opinião, eu não sou muito a favor da Sony comprar a FromSoftware, mas eu vou explicar o porquê eu acho isso. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal, clica na descrição para você concorrer ou para assistir o 5 Pro que está rolando aí até o final do ano e vamos embora para o vídeo. Então, deixa eu só deixar um recado aqui, porque, assim, tem muito fanboy que assiste e tem fanboy que tem um de QI, infelizmente, né? Eu vou falar assim, eu não gostaria que a FromSoftware fosse comprada pela Sony, também não pela Microsoft, tá? Eu sempre fixo isso, eu não gostaria que a FromSoftware fosse comprada, Eu gosto, o time que está ganhando não se mexe para mim, eu gosto com o estado que a FromSoftware está atual, por enquanto, tá? Só que eu falar isso, o cara entende, putz, o cara é cachista, putz, o cara é sonista. Galera, a minha plataforma principal, que eu mais jogo, é o Playstation. Eu nem tenho Xbox, os jogos do Xbox eu jogo no PC. Eu não tenho, embora o meu console principal seja o Playstation, eu não tenho, eu não faço igual o fanboy, né? Tipo, o fanboy viu o selo verde, automaticamente ele tem que odiar o jogo. Ou vice-versa, viu o selo azul, automaticamente tem que odiar o jogo. Não, se o jogo é bom, eu vou jogar, vou me divertir e boa. Só que a plataforma que eu jogo principal é o Playstation. Mas quando eu preciso, eu jogo no PC, eu jogo de Xbox também. E tem jogos que eu gosto pra caramba também. E elogio aqui no canal, tá? Mas, é só pra deixar claro que o fanboy é meio doido. Ainda bem tem uns comentários meio doidos aí, né? Discordar de comprar ou não, beleza. Mas o cara acusar você de issta, issta, porque você não quer, é o mais comum que tem na internet. Dito isso, eu não gostaria da Kadokawa ser comprada nem pela Sony, nem pela Microsoft. Porque eu curto como a Fonsoft está hoje em dia. Sendo uma empresa multiplataforma. E pra mim, eu acho que deveria continuar assim. O time que está ganhando não se mexe, eles estão indo muito bem. Eles estão lançando hits atrás de hits. Acabando de quebrar um recorde, lançando uma DLC como concorrente ao jogo do ano. A Fonsoft está ótima, tá? Mas a Sony, primeiramente, precisa falar que a Sony já tem uma porcentagem. Eu não lembro quantos porcentos exatamente são. Mas ela já tem uma porcentagem da Kadokawa, tá? Ela já comprou um pedaço da Kadokawa. Assim como a Tencent já comprou um outro pedaço que é maior que o da Sony. Se não me faz a memória. Então a gente tem a Tencent e a Kadokawa ali. Inclusive, não sei como é que seria essa aquisição. Se ela vai comprar a parte da Tessa e a Tencent vai ceder essa parte pra ela. Eu não sei exatamente como é que funciona essa questão de compra. E o fato é que a Sony está em negociação com isso. Novamente, eu também não sei dizer se a Sony pode comprar, por exemplo, só a parte de animes ou só a parte de games. Se é possível fazer isso, se não é. Ou se ela vai pegar tudo. Porque a Kadokawa, ela não é uma empresa barata, galera. Vamos lá, tá? Vamos sair um pouquinho da From Software e ver o que a Kadokawa tem. A Kadokawa, ela é um conglomerado gigante, cara. Ela tem muito produto grande, tá? E muita gente estava falando até em questão dos animes. O quão a Sony ia ficar poderosa na questão de IPs de animes. Que é algo que ela tem muito. Se liga só. Eu estava vendo aqui, olha a lista só de mangás, né? Barra animes. Que é da Kadokawa. Tem muito aqui que provavelmente você já assistiu. Cowboy Bebop é famoso. Code Gears, que inclusive, curiosidade aí. Eu fiz um cosplay de Lelouch com 13 anos de idade. Ainda bem que essa foto se perdeu aí. Não existe mais, né? Sumiu. Mas é um dos animes que eu mais gosto. É maravilhoso o Code Gears. Depois que você assiste adulto, então, é melhor ainda que você entende um pouco mais, né? Sobre as profundidades. Enfim, Dead Wonderland é famoso. Eureka Seven. Você vê muitos títulos aqui que são títulos conhecidos, cara. Rise of the Dead, Konosubá, né? Enfim, Mirai Nikki é famoso. ReZero é uma franquia que eu não conheço muito, mas eu ouço falar muito de ReZero. Então, é famoso. A gente tem muitas coisas no quesito anime que são muito famosos, ó. O Shagrila, Trinity Blood, que é um pouco mais antigo aí. Quem lembra, alguns talvez lembram. Enfim, né? E deve ter vários outros animes aqui que são grandes também. E eu, por exemplo, provavelmente não conheço. Então, ela é dona de franquias bem populares de anime também. Não só jogos, tá? Jogos ela tem como carro-chefe, basicamente, a From Software mesmo, né? Se você for ver aqui as listas de lançamento. Pelo menos aqui no ocidente. Eu não sei como que é lá no Japão, né? Porque o Japão tem seu próprio nicho maluco lá. Mas, a Kadokawa não é só From Software. A Kadokawa tem muita coisa. Então, depende muito do que a Sony tá mirando pra fazer. Dito isto, por que que eu não sou muito fã dessa ideia da Sony comprar a From Software? Primeiro, é que a Sony não transparece ter muito carinho com as IPs que ela tem da From Software. A gente teve o Demon's Souls que ficou excluído do Playstation 4. E aí, no 5, eles foram fazer um remake. Beleza. A gente tem, novamente, o Bloodborne totalmente excluído nessa geração. E, provavelmente, vai se repetir o mesmo que o Demon's Souls. Eu acredito que vai ter um remake do Bloodborne lá no Playstation 6. Mas, você conhecendo o que a Sony faz com as outras franquias. Você vê que, por mais que, ah, beleza, ela trouxe um remake de Demon's Souls. Ela pode, isso aqui a gente nem é confirmado. Ela pode trazer um remake de Bloodborne. Você vê que não há o mesmo senso de urgência. Igual tem um Horizon. Igual tem um The Last of Us. Eu sei que, pô, são franquias que vendem mais que Bloodborne. Mas Bloodborne, por exemplo, tá na frente de Hatchet & Clank em vendas. Hatchet & Clank recebeu uma sequência. Recebeu porte pro PC. Demon's Souls tá mofando lá, no início da geração, um dos únicos que tá mofando no console da Sony ainda. Então, a gente vê que não há tanto o senso de lançar. Parece que eles são muito secundários, os jogos da Fun Software, dentro da Sony. Esse é um ponto que me preocupa um pouco. Porque, mano, vamos lá. Se o Bloodborne tivesse o mesmo tratamento que as franquias mais principais. O Ghost of Tsushima. Então, o Ratchet & Clank, a gente teria, sim, um remaster de Bloodborne. E agora, no PlayStation 6, a gente teria também um remake. A Sony vai fazer isso. Mas a gente vê que do padrão da Sony de fazer remake, remaster de novo, do remake, fazer remake do remaster. A gente vê que isso não acontece com o Bloodborne. Então, sim. Ele é meio que ele. Vamos fazer um remake, mas deixa ele esquecer dessa geração aí. Não há esse senso de urgência de também lançar o Bloodborne. Igual há com outras franquias. O que eu acho muito curioso, cara. Eu fico um pouco preocupado com isso, né? Porque, pô, muita gente fala, ah, ela tá protegendo. Mano, isso aqui não é proteger, mano, pra mim. Isso aqui não é proteger. Eu acho que isso aqui é uma estratégia ruim, na verdade. Tá? Beleza. Você fala, ah, proteger. Ela lançou, desmonçou, se não lançou no PC. Tá? Proteger. Mas você não tem uns 60 FPS no Bloodborne? Isso não é proteger. Isso é esquecer. Tá? Então, eu fico um pouco preocupado com esse ponto, né? Eu vou falar os pontos que podem ser positivos também. Porque nem tudo é 100% ponto negativo, tá, galera? Eu fico com medo também em questão à liberdade pra FromSoftware. Eu vi algumas pessoas argumentarem pra mim que se ela adquirisse a Kadokawa, provavelmente ia continuar a FromSoft lá no canto dela. Até fazendo jogos multiplataforma. Eu não sei. Dependendo da forma que fosse. Ah, adquiriu a Kadokawa, mas a FromSoft vai continuar ali independente. No máximo fazendo umas parcerias ali. E boa. Aí, ok. Eu não vejo tanto problema. Mas o problema é se a Sony pegar a FromSoftware e colocar como um estúdiozão de games lá, né? E tentar interferir muito. Eu tenho um pouquinho de receio com isso. Eu fico um pouquinho receoso nesse ponto. Porque, por exemplo, a Sony, né? Tanto a Sony quanto a Microsoft, teve demissões em massa. Enquanto isso, a FromSoftware tá aumentando o salário de funcionários lá dentro. Então, é uma outra mentalidade. Então, eu fico um pouco preocupado disso ser algo negativo pra FromSoftware, que tá numa maré muito boa de lançamentos. Então, é o que eu falei. Eu não gosto que mexa com o time que tá ganhando. O cara tá ganhando. Deixa os caras lá. Né? Deixa os caras lá. É... A Sony... Tudo bem que a Sony aprendeu com isso. Mas a Sony, por exemplo, tentou ali a Naughty Dog fazer um jogo de serviço. Né? Imagina se quer interferir nisso na FromSoftware. Eu fico com esses receios, tá? Então, é por isso que eu não gosto. Eu gosto da FromSoft multiplataforma. Ela fez sucesso na multiplataforma. Eu sempre sou mais a favor também de jogos multiplataforma aqui. Pra mim, lançem tudo. Mas, mais do que isso, a FromSoftware tá boa. É um time que tá ganhando. Eu não gostaria que mexesse muito. Tá? Eu não sou contra, pessoal. Parcerias ou até exclusividades temporárias. Igual ela faz com a Square. Pô, faz uma parceria aí. Pô, vamos lá conversar. Bloodborne 2 em parceria com a FromSoftware. Beleza? Ou uma IP nova. Vamos fazer uma IP nova. Vamos fazer uma parceria com um ano, dois anos, exclusividade temporária. Beleza. Não acho que precise comprar a FromSoftware. Entendeu? Tem a diferença. A Sony ser uma parceira, ser algo mais próximo e fazer coisas pontuais, IPs pontuais ali com a FromSoftware. Eu não vejo nenhum problema, tá? Eu não queria que fosse adquirida. Essa é a diferença. Agora, pontos positivos. Porque a gente sempre tenta abordar os dois lados aqui. Quais seriam os pontos possíveis positivos aqui? Bem, o primeiro é que se ela vira realmente uma subsidiária ali da Sony, é que a gente teria todos os próximos jogos da FromSoftware dublados em português. Que isso é algo que a gente não tem por parte da Bandai. A Bandai traduz seus jogos, mas nenhum deles vem dublado em português. Então, esse daí é um ponto positivo. Outro ponto que dá pra gente pensar um pouco mais, assim, sendo otimista, seria melhorias gráficas. Que é hoje que a FromSoftware peca, né? Muita gente fala sobre mudar de Ending e tal. Não sei até onde isso seria positivo, visto que eles estão acostumados. Mas uma equipe pra atualizar Ending, melhorar gráficos. Melhorar expressões faciais, que é algo que não existe. Algo que, como a Bluepoint fez, por exemplo, lá no Demon's Souls. Pô, uma parceria da From com a Bluepoint, nossa, pô, massa, massa. Isso aí pode ser um negócio legal, tá? Se realmente é um negócio legal que eu gostaria de ver. Nada disso, também é impeditivo de a Sony não comprar e ter esse tipo de parceria também. Era possível existir. Mas é mais fácil, né? É mais fácil existir esse tipo de parceria. Então, tem esses lados. A FromSoftware tá bem, tá indo bem. Tá fazendo o que o Miyazaki prega, assim, pra ele fazer jogos que eu acho que são divertidos. E eles estão fazendo isso. O Miyazaki tá fazendo, eu acho que isso aqui é legal, eu vou fazer. Então, eu espero que isso não seja tirado essa liberdade do Miyazaki se ele for adquirido. No geral, é isso. Prefiro que manter do jeito que tá. Tá funcionando? Tá bom. Mas, se for comprar, eu vou pensar sempre positivo. Eu quero pensar sempre positivo, porque eu quero sempre o melhor pra FromSoft, que é uma das minhas empresas favoritas da atualidade. Então, se for pra comprar, espero que traga essas melhorias. Espero que venha essas melhorias. Espero que tenha ainda a liberdade do estúdio ao mesmo tempo. Que melhore os pontos que estão faltando. Mas, é isso. Vamos ver, né? A princípio, o que diz aqui a matéria, é que nas próximas semanas isso pode acontecer. Então, pode ser que em breve a gente já tenha outro vídeo aí comentando sobre isso aí. Vai ser loucura, meus amigos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E deixa aqui nos comentários também o que vocês acham dessa aquisição. E, tchau, tchau. E aí E aí E aí